Olá amigos e amigas, bemvenidos à Cozinha de Paulo. Hoje vos vou fazer uma receita portuguesa, o famoso bacalhau com natas. Vamos passar aos ingredientes. Aqui temos 3 lombos de bacalhau de salado, 2 ceboias picadas, 2 dentes de arco picados, 2 hojas de laurel e 2 arros inteiros. Temos também queso rallado, 200 ml de nata, 200 ml de leite, 800 gramos de batata cortada em cubitos, temos 40 gramos de manteiga, 40 gramos de harina de trigo, temos também pimenta negra em grano, pimenta negra em polvilho e noz-moscada, sal e azeite de oliva virgem extra. Agora, já temos aqui uma olla ao fogo com água a hervir, que é para colocar o nosso bacalhau, mas antes disso, vamos echar uma hoja de laurel, dois dentes de arco picados, mas os arrobatos, vamos, vamos a mexer-los, e a água, vamos aromatizar este árbol, e a pimenta negra, vamos, vamos, poner uns granos, assim, de pimenta negra, e vamos deixar que empiece a hervir para añadir o nosso bacalhau. A água já está a hervir, portanto, vamos añadir estes 3 gombros de bacalhau, e vamos, deixá-los a hervir durante 5 minutos. Já passaram 5 minutos, que é o nosso bacalhau está a hervir, portanto, vamos a retirá-lo, agora, e vamos a reservá-lo num plato. Assim, e depois vamos a limpiá-lo de espinas e pião. Assim. Vamos a reservá-lo aqui, vamos a retirar da cozidura, da água, do bacalhau, portanto, um vaso de água do bacalhau, de cozinhar é o bacalhau, que são uns 200 mililitros. Assim. E vamos reservar esta água. Ora, vamos a retirar, bem, o fogo, a água que cozeu é o bacalhau. Vamos poner um acertão com azeite oliva virgem extra, vamos a subir o fogo, que é para freir as nostras batatas. Portanto, vamos deixar que se acalente por um momento e vamos poner as nostras batatas. Pero, enquanto está a calentar o azeite, vamos deixar enfriar o bacalhau. vamos a correr um plato e depois vamos a desmigar o bacalhau. assim. Quitamos as espinas da pele. Temos que deixar enfriar um pouco, porque ainda está calente. Agora que já temos o nosso azeite calente, depois vamos começar por freir as batatas, que já estão lavadas e secas com um trapo. porque se deixarmos as batatas mojadas, pois com água, pois falta bastante azeite. E, então, se deve secar sempre da batata. Vamos deixar friar a batata por uns minutos e vamos seguindo desmigando o nosso bacalhau. Como podem ver, tem espinas e está a ser um bacalhau de salado. E, retiramos as espinas e a pele do bacalhau e, então, o desmigamos, assim, a trocitos. Como podem ver, é um bom bacalhau que se desazem lascas. Assim. 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 Isto, a espina e a pele, depois retiramos. E vamos seguindo desmigando o nosso bacalhau. Pois já temos aqui as nossas batatas fritas e, como podem ver, também o bacalhau já está desmigado. E vamos reservá-lo aqui. Portanto, vamos abarrar o fogo e vamos retirar as batatas para o plato que tem uma hoja de papel absorbente. para chupar todo o azeite. Assim. Assim. Pronto. Já retiramos as nossas batatas dela acertando. Agora, vamos añadir-lhe um pouco de sal. Assim. Assim. E vamos, a poner este, a sertane, ao fogo. E então, agora, vamos por, a añadir, a cebolla. Enseguida, añadimos a hoja de laurel e uns arroz. Vamos, vamos, também, añadir, um pouco de sal. E vamos, deixar, que se cozinhe durante alguns minutinhos, até que, empece a quedar douradita, a cebolla. Portanto, uns 10 minutos, mais ou menos. Como podem ver, já tenemos aqui, a cebolla douradita. E agora, vamos, a añadir, o bacalao. Assim. E ao bacalao, vamos, a añadir, um pouco de pimenta. Assim. Vamos, a subir, um pouco de fogo. Assim. E vamos, a deixar, que se cozinhe aqui, um pouco, o bacalao. Uns minutitos. Assim. E vamos, a retirar, esta hoja de laurel. Assim. E vamos, a deixar, que se cozinhe por uns minutos. Já. Já. Já, 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 já. Tendemos o, 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 o bacalao cozinhado, juntamente com a cebolla. Agora, é chegado o momento de retirarmos. E reservamos, aqui, nesta boia de cristal. Assim. E vamos Añadir Também as nossas Batatas Agora Agora vamos Añadir a nossa Manteguilla Vamos derretirla Aqui ao fogo En fogo vento Así Hasta que se derrita E seguida Vamos Añadir A harina Vamos a deixar A cozinhar Por alguns minutitos Assim Removendo para que Não hagas grumos Assim E em seguida Vamos Añadir A água Del bacanal Poco a pouco Vamos Añadir Vámonos Vámonos Añadir 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 Vamos movendo E agora em seguida Vamos a poner A leite Poco a pouco Vamos removendo Vamos a añadir Más um pouco do leite Vamos removendo Poco a pouco Añadir o restante Movemos Assim E agora em seguida Vamos añadir Las natas Não poderia faltar Las natas Porque a receita de hoy É um bacanal Com natas E agora E agora Vamos Añadir As natas Assim Poco a pouco Assim Vamos Movendo Añadir Añadir Assim E vamos Añadir Añadir Agora Um poquito De sal Pero muy pouco Um pouco de sal Assim Um pouco De pimenta Pimenta Ao gosto E tamén Um pouco De noz Moscada Ao gosto Assim E vamos Seguindo Removendo E aqui Añadir 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 Una cuchara De harina Una cuchara De café Añadir Com um poquito De leite Para espessar Um poquito Mais a salsa porque estava bastante fina ou seja, agora já o encontramos precisamente em algum ponto que pretendemos e agora temos aqui o bechamel, vamos añadir um pouquinho não muito mas um pouquinho as batatas e o bacalhau e vamos envolver tudo isto muito bem vamos a mesclar assim assim, como podem ver assim e agora vamos passar a uma bandeja de cristal que vai ir ao horno que já está a precalantar a 200 grados portanto, vamos levar ao horno uns 20 minutos a 200 grados portanto assim vamos espalhar assim por toda a bandeja assim e e em seguida vamos añadir todo isto todo este bechamel assim com a ajuda da cuchara pois vamos distribuindo por toda a bandeja assim 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 por tanto isto dá para 4 pessoas esta receita dá para 4 pessoas comer tranquilamente tranquilamente assim e agora vamos añadir o queijo assim por cima queijo raiado mozarela ou outro tipo de queijo que vos guste pois vai sempre muy bien e despues vou dar um saborcito muy rico assim bueno como tinha comentado agora vai ir ao horno a 200 graus a 200 grados durante 20 minutos e volveremos em 20 minutos amigos e amigas e aqui tenemos o nosso bacagal com natas portanto ha estado en o horno eu he dicho 20 minutos pero ha estado 15 minutos 15 minutos en o horno portanto agora vamos emplatar quero comentar uma coisa esta receita não leva azeitonas se quereis decorar com azeitonas pois podeis decorar com azeitonas pero o bacalhau com natas é assim sem azeitonas tanto vamos emplatar o nosso bacalhau com natas mira mira que pinta tem assim que rico e agora vamos a provar o nosso bacalhau como podem ver está caliente que bom buenísimo pois amigos e amigas há sido mais um vídeo se vos hai gostado não vos olvidéis de dar like não vos olvidéis de compartir este vídeo com amigos e familiares e também vos queria comentar que vos agradezco de verdade todos aqueles que realmente dão a like foi um prazer estar com vos outros e já nos veremos em próximo vídeo adeus